Fala, aventureiro! Sempre uma honra tê-los de volta aqui comigo no Tolkien Talk Kids. E deixa eu te fazer uma pergunta. Já é inscrito nesse canal? Ah, então aproveita, se inscreve, já solta like nesse vídeo, deixa um comentário irado pra eu ler e vamos começar! Depois de ter caído das costas de Dory lá na caverna dos gobelins, Bilbo ficou desacordado por um tempão e quando o acordou, não viu nada, nem ninguém. E ali na escuridão da caverna, ele saiu se arrastando pelo chão até que sua mão tocou algo. Parecia ser um pequeno anel de metal no chão do túnel. Ele, sem pensar, colocou o anel no bolso, se levantou, saiu tateando as paredes e andou por um tempão até que pisou numa água. Era um lago. E naquele lago, vivia uma pequena criatura viscosa com dois olhos enormes, pálidos e salientes, que se chamava Golun. Golun queria comer Bilbo e Bilbo queria sair dali o mais rápido possível. Então, aquela criatura esquisita propôs um jogo. Um jogo de adivinhas. E quem ganhasse o jogo, conseguia o que queria. O jogo começou. Bilbo fez uma adivinha, Golun acertou, Golun fez uma adivinha, Bilbo acertou. E eles foram acertando, sempre pensando em adivinhas difíceis e o outro sempre acertava. Até que chegou a vez de Bilbo e ele estava estressado, irritado. Aquela situação estava horrível para ele. Quando ele estava impaciente, colocou a mão no bolso, sentiu o anel, que nem se lembrava que tinha colocado lá. E pensou alto. O que eu tenho no bolso? E Golun achou que essa era a adivinha e ficou furiosíssimo. E, obviamente, não acertou. E, por ter perdido o jogo, teria que cumprir com a aposta e levar Bilbo para a saída daquele lugar. Mas, para isso, ele precisava pegar algo que estava escondido lá na sua ilha. Porque o Golun tinha uma coisa muito valiosa, uma coisa muito preciosa. Ele tinha um anel. E esse não era qualquer anel. Era um anel de poder. E quem colocasse no dedo ficava invisível. Mas, quando chegou na sua ilha, cadê o anel? Tinha desaparecido. A gente bem sabe que o anel estava no bolso de Bilbo. E Golun também desconfiou. E, então, Golun começou a gritar e decidiu que queria matar Bilbo. E Bilbo, que não era bobo nem nada, saiu correndo. E Bilbo corria. E o Golun ia atrás. E Bilbo correndo. E Golun atrás. E, de repente, Bilbo tropeçou com a mão no bolso. O anel entrou no seu dedo. Ele ficou completamente invisível. E Golun não podia mais vê-lo. E foi assim que, graças ao poder desse anel, que Bilbo conseguiu seguir Golun até a saída da caverna. E lá conseguiu driblar todos os gobelins, se espremeu pela porta intraaberta, rasgou sua roupa e saiu livre e feliz da vida. Legal! Agora Bilbo estava são e salvo, mas não fazia a menor ideia de onde ele estava. Estava sozinho, não tinha comida, não tinha pônei, sua roupa estava toda rasgada. E ele não sabia o que fazer. E ele saiu andando, pensando em onde estaria Gandalf e os anões. Pensou ainda que pudessem ter sido capturados pelos gobelins. E ainda podiam estar lá, dentro da caverna. E como agora ele tinha um anel mágico, era o seu dever voltar para procurar os seus amigos. Essa ideia não deixava muito feliz. Mas era o que deveria ser feito. Bilbo tomou coragem e quando virou para pegar o caminho de volta, ele ouviu vozes. Resolveu seguir o som e percebeu que as vozes vinham de um vale. Bilbo foi se aproximando, quando viu um capuz vermelho. Bilbo era Balin no seu posto de vigia. Bilbo, que ainda estava usando o anel, notou que Balin olhava em sua direção, mas não podia vê-lo. Bilbo atravessou os arbustos e ali viu Gandalf e os outros anões sentados, conversando sobre tudo o que tinha acontecido e questionando o que deveriam fazer. Vocês devem estar se perguntando como todos saíram ilesos. Não se esqueçam que Gandalf e Thorin tinham espadas élficas superpoderosas, capazes de vencer qualquer gobelim. E além disso, Gandalf tinha um conhecimento sobre quase tudo o que habita a Terra e sabia qual caminho seguir para chegarem até a saída. Não que tenha sido simples, mas foi mais ou menos assim. E eles lá conversando, os anões resmungando, diziam que Bilbo só atrapalhava, que tinham que carregá-lo, que ele não servia para nada. E Gandalf, ouvindo isso, ficou furioso. Disse que ou voltariam para salvar o Hobbit, ou ele os largaria ali naquela hora, daquele jeito, e iria embora. E foi quando, bem nessa hora... E aqui está o ladrão. Eles deram um pulo? Não podiam acreditar. Ah, Bilbo! Gritaram de surpresa, de alegria e de alívio. Ficaram impressionados de como Bilbo tinha aparecido daquele jeito e como tinha passado pela vigia de Balin sem ser notado. Justo Balin, que não deixava um ratinho passar ali pelo cantinho desapercebido. Não viu nada. É claro que a reputação de Bilbo cresceu muito entre os anões depois disso. E ele ficou tão feliz com os elogios que apenas riu por dentro. Mas não disse nada sobre o anel. Todos queriam saber como Bilbo tinha escapado com vida daqueles túneis e ele contou tudinho exatamente como foi. Exatamente não. Ele pulou a parte do anel, o que deixava a história muito mais emocionante, muito mais perigosa e Bilbo muito mais corajoso. Os anões olharam com respeito inteiramente novo quando ele terminou a história. Mas Gandalf lançou um olhar por debaixo de suas grossas sobrancelhas. Parecia que suspeitava de algo. E depois de terem conversado bastante, o mago disse que precisavam partir imediatamente. Pois assim que a noite chegasse, centenas de gobelins furiosos sairiam atrás deles e seria muito bom que eles já estivessem bem adiantados na trilha. Todos concordaram. E mesmo morrendo de fome e ainda cansados, se levantaram e seguiram o caminho. Andaram por um tempão, atravessaram toda a tarde e viram o sol indo embora. E agora eles caminhavam na escuridão da noite. Andavam o mais rápido que podiam e o mais longe que aguentaram. E depois de muitas milhas andando, chegaram até uma clareira, onde não crescia árvore nenhuma. A lua brilhava alta e muito forte. E todos eles tiveram uma sensação de que aquele não era um bom lugar. E de repente, eles ouviram um... um uivo. Parecia não muito longe dali. E de repente... Outro uivo. E então outro. Outro. Eram os orbs. Os lobos. Que uivando para a lua, iam se juntando. Bilbo ficou apavorado. Bilbo nunca tinha visto lobos, mas já tinha ouvido histórias horripilantes sobre eles. E sabia que naquele momento nem o seu anel seria suficiente, porque o olfato dos lobos é tão bom, que eles não precisam ver para caçá-lo. O que vamos fazer? Escapar dos gobelins para ser devorado por lobos? Gritou Bilbo desesperado. E essa frase virou até um provérbio. Embora hoje em dia nós digamos pular da frigideira para cair no fogo. Foi quando Gandalf gritou. Subam nas árvores! Rápido! E todos saíram correndo para a borda da clareira, procurando árvores com galho mais baixo para que conseguissem subir. E todos os anões e Gandalf foram escalando, escalando, escalando. Até que já estavam todos completamente escondidos nos galhos das árvores. Todos. Mas... Cadê o Bilbo? Bilbo ainda estava correndo de um lado para o outro, procurando uma árvore com galho baixo o suficiente que ele pudesse alcançar, mas ele não estava encontrando nenhum. E os umbos iam ficando cada vez mais altos e Bilbo correndo sem saber o que fazer. Até que Dory, que era um sujeito decente, desceu do galho de sua árvore e permitiu que Bilbo subisse em suas costas. E naquele exato momento os lobos invadiram a clareira e uivavam, uivavam sem parar. Muitos, muitos lobos que de repente olharam para Bilbo e Dory. Mas Dory esperou que Bilbo subisse em suas costas. Enquanto isso, os lobos vinham correndo em sua direção. Bilbo subiu, Dory começou a escalar e os lobos vindo na direção. Até que de repente... Foi por um triz. Dory conseguiu subir sem ser devorado. E em um minuto, um bando inteiro de lobos estavam pulando em volta da árvore com a língua para fora. E os olhos que pareciam pegar fogo. A sorte deles é que os worgs não conseguem subir em árvores. Mas mesmo assim, conseguiram farejar cada árvore que abrigava alguém e ficaram ali, sentados, vigiando. Enquanto uns vigiavam as árvores, os outros lobos formavam um enorme círculo no meio da clareira. E eram muitos lobos. Muitos mesmo. Tipo centenas de lobos. E no meio deles se sentou um enorme lobo cinzento. E aquele lobo começou a falar. Falava na terrível língua dos worgs. Nenhum dos anões, nem Bilbo, era capaz de entender. Só Gandalf. Aquela língua era assustadora. Parecia que toda a conversa era sobre coisas cruéis e malignas. E de fato, eram. Frequentemente, worgs e gobelins se ajudavam em feitos maldosos. E era isso o que fariam naquela noite. Iriam atacar algumas vilas próximas das montanhas. Matar homens, mulheres, crianças para conseguir comida. E os sobreviventes virariam escravos. E eles tinham combinado de se encontrar naquela clareira. Mas os gobelins estavam atrasados. Com certeza, a causa deste atraso era a morte do grande gobelin. Além de toda a confusão feita por Gandalf, Bilbo e os anões. Que eles ainda deviam estar procurando. Era uma conversa horrível de se ouvir. Não só por conta das pessoas que viviam nas vilas. Mas também por saber que os gobelins estavam a caminho daquele lugar. E eles ali naquelas árvores não tinham como fugir. E pior, gobelins podiam subir em árvores. Ou até derrubá-las. Foi então que Gandalf teve uma ideia. Sabendo que os worgs morrem de medo do fogo, pegou grandes espinhas dos galhos de sua árvore. Atiou o fogo azul e brilhante. E atirou no meio do círculo de lobos. Alguns saíram correndo super assustados. Até que ele atirou outra pinha em chamas. E outra. E outra. Umas com fogo vermelho. Outras com fogo verde. E o pelo dos worgs começou a queimar. E eles corriam desesperados. Com seus pelos pegando fogo. E assim, tentando apagar o fogo. Eles queimavam pelo de outros lobos. E de outros lobos. Que também corriam apavorados. E também iam queimando outros lobos. Gente, era muito fogo. E era esse bando de lobos correndo. Pegando fogo. Até que a floresta também começou a pegar fogo. Tinha um monte de galho e folha seca no chão. Que não deu outra. E em pouco tempo, em toda a volta da clareira, um fogo subia. E eles saíram fugindo, correndo floresta adentro. Com seus pelos em chamas, uivando de dor. À procura de água. E enquanto tudo isso acontecia na floresta. Lá no alto de uma pedra. O senhor das águias ouviu todo o alvoroço. Imaginou que podia ser coisa dos gobelins. Aqueles bagunceiros que viviam fazendo maldade. Ele então ergueu-se no ar. E com a sua supervisão, capaz de ver pequenas coisas a grandes distâncias. Pode ver lá embaixo. Os lobos correndo de um lado para o outro. E pode também ver todo o fogo pegando na floresta. Ele não podia ver Gandalf, nem Bilbo e nem os anões. Pois estavam todos escondidos nas copas das árvores. Mas, quando virou o olhar. Pode ver uma enorme fileira de gobelins. Descendo a montanha e entrando na floresta. E o senhor das águias, curioso com o que estava acontecendo lá embaixo. Reuniu muitas outras águias. E foram voando bem devagarinho em direção à clareira. E coisas terríveis estavam acontecendo lá embaixo. Vocês não podem imaginar. Quando os gobelins chegaram e viram o que estava acontecendo, não se aguentaram de tanta felicidade. E pensaram numa forma bem divertida para matar Gandalf, os anões e o pequeno Bilbo. Com a ajuda dos wargs, recolheram um monte de galhos e folhas secas. Colocaram embaixo das árvores onde todos estavam e acenderam uma enorme fogueira. E o fogo rapidinho começou a subir pelo tronco das árvores. E aquela fumaça era subindo. Bilbo não conseguia ver nada. Os anões mal conseguiam respirar. E Gandalf provocava os gobelins para deixá-los irritados. E mostrar que não estava com nem um pouquinho de medo. É óbvio que ele estava morrendo de medo, mesmo sendo um mago. Mas não queria que os gobelins soubessem. E os gobelins lá embaixo, rindo e cantando canções horrorosas para comemorar a morte daquelas pessoas. Gandalf subiu no galho mais alto de sua árvore, tentando fugir do fogo. E quando estava lá no alto, pensando no que faria para sobreviver, o Senhor das Águias deu um voo rasante, prendeu Gandalf em suas garras e... Voou. Foi então que Gandalf contou para ele tudo o que tinha acontecido. Algumas aves começaram a descer num rasante e derrubavam os gobelins e os lobos no chão. Empurravam para longe e machucavam aquelas suas caras feias com suas garras enormes. As outras aves voaram até a copa das árvores, agarrando os anões que estavam lá no alto que também tinham subido para fugir do fogo. Quase que deixaram Bilbo para trás de novo. A sorte é que ele segurou nos pés de Dory quando a última águia o levou embora. Estavam todos salvos. Imagina só, eles voando lá para o alto e lá de cima vendo tudo o que estava acontecendo lá embaixo. Os lobos e os gobelins furiosos, além de todo aquele fogo na floresta. E agora lá embaixo, os gobelins e os lobos se enchiam de raiva, gritavam, uivavam, rangiam os dentes e viam os seus inimigos indo embora lá para o alto, em cima das costas daquelas águias gigantescas. E depois disso, foram levados até uma enorme plataforma de pedra no alto de uma montanha. Não havia caminho até ali. A única forma de chegar ou ir embora era voando. Mas eles não sentiam que corriam mais perigo. Gandalf e o senhor das águias pareciam se conhecer e davam a impressão de que tinham uma relação amistosa. Na verdade, Gandalf estiveram nas montanhas várias vezes. E teve uma que até curou o senhor das águias de um grande ferimento de flecha. O senhor das águias disse que estavam muito felizes por terem atrapalhado a brincadeira dos gobelins e retribuído a gentileza que Gandalf tinha feito há um tempo atrás. Dizem também que poderia levar Gandalf, Hobbit e os anões até um lugar mais seguro para continuarem a viagem. E isso era uma notícia muito boa. Só que melhor do que essa notícia, era o cheiro de comida no ar. As águias tinham trazido algumas caças e os anões preparavam com toda a alegria numa fogueira acendida por Gandalf. E todos comeram e se deliciaram como há muito tempo não faziam. Logo o estômago de Bilbo estava cheio e confortável de novo. Ele dormiu na rocha dura melhor do que jamais tinha dormido na sua confortável cama na sua toca. E toda essa noite, ele sonhou que caminhava pela sua casa, procurando algo que ele não se lembrava o que era. O que era o que era o que era o que era? A CIDADE NO BRASIL Obrigado.